Alexander Bá foi uma ausência bastante sentida no treino do Benfica realizado nesta terça-feira, em preparação para o importante confronto contra o Bayern de Munique, marcado para a noite desta quarta-feira, em jogo válido pela quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O lateral-direito dinamarquês, uma peça importante no esquema tático das águias, saiu do campo no último jogo contra o Farense, vitória por 2 a 1, com queixas físicas e, por esse motivo, não participou da sessão no ralvado do Benfica-Campus, localizado no Seixal. Em vez de realizar os exercícios em campo junto aos companheiros, Bá se limitou a um trabalho individualizado no ginásio, focando na recuperação de sua condição física. Sob o comando do técnico Bruno Lages, o treino foi conduzido com os demais jogadores à disposição, que se empenharam em afinar os últimos detalhes táticos e físicos para enfrentar o poderoso time alemão. A ausência de Bá gera preocupação na equipe técnica e entre os torcedores, uma vez que o jogador tem sido fundamental na lateral-direita, contribuindo tanto na defesa quanto no apoio ao ataque. A decisão de mantê-lo fora dos treinos de campo visa preservar sua condição e evitar o risco de uma lesão mais séria, já que o calendário de jogos está bastante apertado e o Benfica precisará de todo o seu elenco nas próximas partidas decisivas. A equipe médica do clube, por sua vez, segue monitorando o estado físico do atleta diariamente para garantir que Bá possa retornar ao relevado o mais rápido possível, mas sem comprometer sua integridade física. Essa precaução é essencial, pois uma eventual ausência prolongada do lateral poderia impactar diretamente o desempenho da equipe, especialmente nesta fase tão exigente da temporada, onde o Benfica está lutando para se manter na competição europeia e avançar para as etapas seguintes.